O grupo de espanhol, muito, uns 30, 40, uma excursão. Tá caindo na merda! Só cala a foto dela! Olha, tipo, sale, sale, sale! Traga lá, meu cliente! Tem muita gente, ainda mais espanhol. Não, é só isso aí, não é? Não é? Achei, portanto, tapete! Achei, portanto, pélvira. Tchau! Tchau!